Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Pra onde? É bom, é bom É bom Olha, Deus é bom É bom É bom 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 Glória a Deus Vamos tentar ir Aqui é onde nós viemos Acabamos de chegar aqui No Mão Zé e Mã Maria Perto do sítio Esse é o carro que Deus preparou O que nós viemos O que nós viemos O que nós viemos O que nós viemos O que foi? Olha a mão Paulo Mas consegue A pasta consegue Aonde? Vou mesmo Passando carro pra nós O que nós viemos É bom Oi o nosso pastor em Sião entraremos com glória e veremos o nosso Senhor olha aí, que Deus prepara pra gente Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus, em tudo dá glória a Deus dos apóstolos pobres, tem que ser mesmo a glória a Deus, a alimentação é Deus que prepara, né? como é que não vai dar glória a Deus? não é verdade, irmão? é? poderemos triunfar sempre fiéis de valor em valor seguiremos o nosso pastor em Sião entraremos com glória e veremos o nosso Senhor olha o lugar que bonito tudo cercado de mato em volta tá vendo? olha só pra vocês verem lá em cima tudo cercado de mato que lugar gostoso olha lá na frente tudo cercado de mato um lugar maravilhoso olha só tudo cercado de mato é a terceira viagem que Deus prepara aqui nesse lugar glória a Deus agora vai ter culto hoje à noite aqui pra honra e glória de Deus onde vamos se alegrar Deus vai falar com a nossa alma glória a Deus Deus nós te vimos é onisciente onipotente onipresente está em todo lugar glória a Deus a gente viaja Ele viaja com a gente porque Ele é maravilhoso glória a Deus aleluia nosso Senhor Jesus Cristo filho do Deus Altíssimo em Sião entraremos com glória e veremos o nosso Senhor finalmente diremos unido combatemos guardamos a fé ao redor do Senhor unido o veremos tal como Ele é sempre fiéis de valor em valor seguiremos o nosso pastor em Sião entraremos com glória e veremos o nosso Senhor foi fui lá fazendo aquela carlinha assada calma eu vou mexer em algo e lá o sabe não é um Veraldo aí o a o Ué que está acontecendo aqui Ué, ué, ué Que beça, rapaz Eu pensei que eles colocavam a força na cabeça da noiva E colocaram na cabeça do noivo hoje também Oh, meu Deus do céu Isso é um presente de Deus Olha lá, ó Fiquei parecendo gente agora, ó Esses são os nossos irmãozinhos Que Deus preparou de encontrar aqui no vale Que é a casa do irmão Zé e da irmã Maria Nós estamos se alegrando juntos aqui Olha lá, ó Beleza, Deus abençoe Deus abençoe Está dormindo, irmão Zé? Põe mais, põe mais Põe mais Não, foi eu não Põe mais enfeite aí Oi? Não Não Aí traz Bota mais E a avó vai brigar, está pegando a flor dela Uia A avó vai dar bronca Ixi Ai que medo apanhar agora Uh Aí, valeu, beleza Peraí um pouquinho, vem cá Fala o nome seu aqui Nicolas Olha que nome bonito seu Maria Bonito, hein Bonito, hein Aí, Deus abençoe, tá É aqui em Minas, no Vale de Quechonha, essas bênçãos de Deus Vem aqui Você sair também no vídeo, vem aqui atrás deles aqui Eles estão ponhando flor na minha cabeça aqui Olha aí Olha lá Põe um pouquinho para você não ficar com briga No chão Tô, 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 tô Aqui, pega aqui, põe aqui um pouquinho Põe Põe lá em cima Oh, benção de Deus O vento vai tirando do meu presente, sô Aí, tá bom, beleza Deus abençoe Peraí Mais ainda A avó vai brigar com nós Está acabando com a flor dela Meu Deus do céu Não quero apanhar não Uh Viva o noivo Acabou, né? Não Acabou Então vou desligar agora É a final Finalzinha, a última Aê Vamos aí, gente, ó Vai esperar você no Paraná, hein? Prepara-te, ó Israel Vai encontrar com o Senhor que eu vi É pra ir lá no Paraná ficar nós, hein? Vamos aguardar Vai olhando a Deus Leva o companheiro aí, ó Companheiro Pão aí Tá bom? Vamos aguardar lá, hein? Deus abençoe Glória a Deus É canal da irmã, viu? Do Siné É, aquilo que Deus preparou, irmão Estou aqui em Campinas, no Sumidouro Na casa do Mão Delinha Da Mão do Siné O Marcinho perto de mim, ó Olha os irmãos brancos que eu comi aí, ó É, Deus faz milagre mesmo, né? Glória a Deus, né? Deus abençoe Pra honra e glória de Deus Esse mês de fevereiro de 2024 Aqui em Campinas, no Sumidouro Sempre fui bem recebido aqui Aqui é de... não parece ser o Rio de Janeiro Parece ser o país aqui Tem um povo branco, zoia azul, rapaz E é bonito demais a turma aqui Glória a Deus Hoje é que dia, irmão? Hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22 de fevereiro de 2024 Nós estamos aqui em Campinas, no Sumidouro, é isso? É, isso Na casa do Mão Matias, ó Louvado seja Deus, né? Mão Matias está de pé aqui, perto de nós O mesmo do Sebrantinho alegre Estou bem Se alegramos aqui Aprendemos bastante também Que eu tenho bastante experiência Louvado seja Deus, né? Então vai ficar marcado na vida da gente Essa visita aqui, viu? Que desde a primeira vez que eu vim aqui Deus preparou de ver o Matias O Mão Dinho Não é pelo fato de ser ministério Que sempre a pessoa que recebeu a gente bem É irmão que atende a obra de Deus Com responsabilidade E tem amor no coração com a irmandade também, né? Então não tem jeito A gente vai embora sem ver Ah, meu Deus Não tem A viagem não foi completa Mas agora vai completando a viagem Graças a Deus, né? Eu arrumei meus irmãos branquinhos aí, ó Tá vendo? Diz que nós somos irmãos, né? Eu não tenho culpa disso, não É Deus que fez esse amor Essa misericórdia Essa união entre nós, né? Glória a Deus, tá bom Deus abençoe, tá, Matias? Deus abençoe, meu Marcinho Toda vez que eu venho aqui O Marcinho é companheirão, sabe? Nunca mudou nada Chega aqui, carrega pra cá Não carrega pra lá É o amor de Deus do coração mesmo, viu? Porque a gente não tem como retribuir Como pagar Mas Deus paga com as bênçãos do céu, né? E vai chegar um dia Que nós juntos vamos ser alegre Cantar o Hino da Vitória Que ainda não foi cantado Pra honra e glória Do nosso grande e poderoso Deus E pra nós ter o direito De entrar na cidade santa Pelas porcas Glória a Deus Deus abençoe, viu? Amém Amém Amo Maria e Amor Luiz aqui, ó Quanto tempo sem ver esse casal, hein? Casal ouro Casal ouro Ó o menininho lá no canto Irmãozinho lá Com o nome dele, né? Eliel Eliel, lá, ó Não, olha Olha, Eliel Tá lá no cantinho Elielzinho, é isso? Olha, Elielzinho Aí, ó Olha, Luiz e Amoriel É o casal 20 É, o casal 20 É, 20 dá Às vezes é 100 20 é pouco demais O Ismael é nosso mesmo, né, Ismael? Olha É o pretinho que tem a família branca Você já virou isso? Ismael é Nova Friburgo Glória a Deus É Ficou muito, muito feliz de receber o irmão Ismael na nossa casa Glória a Deus Eu também, amor Se Deus quiser, ele vai voltar de novo Se Deus quiser Ganhamos o dia hoje Ganhamos a semana toda A visita ilustre dessa, né, irmão? Então, né? Felicidade é grande de ver vocês É Agora estamos levando ele lá em Campinas A gente ama toda a irmandade Mas tem uns que fica marcado mais mesmo Não tem jeito, não É Tem jeito de Deus é bom, né? Na nossa vida Ismael, desde quando o irmão vem e tem vida aí? Nem lembro, né? Ah, eu tenho visto ano que eu venho pra cá, né? Já, né? É, bastante tempo que eu venho Se Deus quiser, vai voltar de novo Se Deus quiser, mamãe Ai, meu Deus Como é que Deus é bom? Se não vai demorar, né? Vai vir rápido Ó, eu não sei se eu contei pra vocês Antes que eu vim pro Rio de Janeiro a primeira vez E quando eu vim com o Monserineu Saudando o Monserineu Deus revelou o estado do Rio de Janeiro pra mim, sabe? É, né? É Mais 30 anos que eu venho pra cá Mais 40 anos Eu era novo de criança quando eu vim pra cá, né? Deus me chamou em 81 Mas eu vou falar a verdade, ó A amizade que eu tenho no estado do Rio de Janeiro Não existe ouro, não existe prata Não existe nada que cobre Amizade Que Deus deu pra mim no Rio de Janeiro E minha irmandade As pessoas que eu conheci Por isso que eu falo Foi Deus mesmo que revelou o estado do Rio de Janeiro pra mim Porque é É a família A amizade que eu tenho no Rio de Janeiro Graças a Deus É admirável É admirável Graças a Deus É uma família Posso considerar que é minha família É Graças a Deus Mas é Deus vai preparar que eu vou voltar mais vez Se Deus quiser Deus quiser Ele vai te dar saúde É Eu fico sofrendo lá Com vontade de ver a Irmandade do Rio de Janeiro É, não? É um amor muito grande Muito Irmandade Muito Irmandade Uma união, rapaz Uma união tão grande Graças a Deus que eu tenho com os irmãos É Deus da nossa vida mesmo, né? Aí, ó Vamos lá em seu irmão Luiz É o marinho branquinho E eu pretinho Mas são irmãos Vamos entrar no céu juntos Deus quiser, ué Juntinho, né? Você está na graça de Jesus Cristo, ué Ué Ué, Deus é bom? Vamos entrar juntinho, vamo Hoje é que dia do mês? Ué? Ixi, dia 23 23? Hoje, dia 23 de fevereiro De 2024 Glória a Deus Deus é bom e eu sou misericórdia e dura para sempre Amém Glória a Deus Que Deus conserve Irmão Luiz, Irmão Maria, família Sempre assim animado Com essa saúde boa Né? Para nós juntos Continuar sempre se encontrando E louvando a Deus juntos Na esperança da vida eterna Isso Firme na graça Glória a Deus Amém Um dia nós entrar no céu É verdade Cantar o hino da vitória Que não foi cantado, né, irmão? Nunca foi cantado Ó, Deus Ó, Deus Deus seja sempre louvado Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas Deus é maravilhoso, né? Deus seja louvado por essa oportunidade Nós cantar a Deus Louvado a Deus com esse corinho, né? Amém Amém Olha só o que o Monser faz com nós Olha se tem cabimento Olha bem só Aqui tem uns Eu sou mineiro também Porque eu não sou mineiro, né? Gosto de queijo Olha o que ele apresenta para nós Olha Meu Deus do céu Isso aqui é uma coisa Já está comendo dele aqui Olha Olha a paçoca Isso aqui é terra de canaã Isso aqui está que nem a terra de canaã Está que nem a terra de canaã Isso aqui, olha Olha a gente fazendo comidinha para nós Olha Meu Deus do céu Ah, não Acho que eu vou Acho que nós vamos voltar para lá agora E vamos trazer toda a família para cá Acho que é o melhor caminho, viu? Não tem outra solução, né, Maveraldo? Não Vamos buscar a família? Vamos buscar Vem todo mundo para cá Eita lasqueira Aqui Olha o armário do Monser Esse que o Monser achou 5 mil É, mano Rapaz, esse aqui Olha que bonito aqui Olha o fogãozinho de lenha Comidinha caipira Olha, comidinha caipira Olha, meu Deus do céu Queira bonita Fogãozinho, olha Isso é raridade Para não se ver isso mais, gente Olha Além do fogãozinho caipira Coisa bonitinha Comidinha farta, olha Glória a Deus Deus é bom na nossa vida, né Na casa da Monser É, de uma manezinha Aqui é bug Aqui é bug É, Serra dos Bug É, Serra dos Bug Pertence a Pádua Pertence a Pádua De Itaucara Pertence ao município de Itaucara Olha a Monser Deixa eu dar um abraço nela Na Jequitinhonha Né Aqui é município de Sardó É, município de Peçanha Isso Aqui é Peçanha Aqui é São Leonado É São Leonado É, São Leonado São Leonado aqui, né Olha aqui, ó Esse casal aqui é ouro Terceira vez já Que nós vem nesse lugar aqui É, que é Nós não aguentávamos mais de vontade De ver esse casal aqui Pensa numa benção de Deus O Monser já foi ali Tirou o leite pra nós Hoje é valer O pessoal que tá aqui Tem muita gente dormindo aí Vocês não sabem Não levantaram ainda A casa dele é a casa da Irmandade Até teve um culto aqui agora Ontem, né, Monser? Maravilhoso 50 anos de casal Que nasceu dia 3 de dezembro Olha, 50 anos de casal 51 Olha, se eu pudesse olhar Esse casal embora Pra ver a casa do Paraná Mas não vai Sabe o que eles não vai? Porque o lugar que eles moram aqui É uma paz muito grande É um lugar querido Um lugar abençoado É Por Deus Sabe? Então, ó Fiquei, acho que vocês Foi 3 ou 4 anos sem ver eles Foi de velho Aí Deus preparou Que eu vim com o Mão Valdecir De tal cara aqui, ó E os irmãos Mão Paulo No Everaldo Né? Mas, ó Passou 4 anos Ele está melhor Do que 4 anos atrás Isso é Deus na vida deles, viu? É A saudade era grande De ver esse casalzinho aqui Pensa Irmão Zé já foi lá Já tirou o leite pra nós A irmã já Já fez as coisas pra nós aqui Ela fica o dia inteiro Pra lá e pra cá Quando eu falo deles Assim pra alguém Você fala Irmão fica o dia inteiro Andando pra lá e pra cá Fazendo as coisinhas pra nós É uma benção de Deus A vontade até é morar Nesse lugar aqui É É Meu Deus do céu Glória É uma alegria muito grande Né, irmão Zé Se o irmão Zé quiser falar alguma coisa Se o irmão Zé quiser falar É Não, Zé Olha que coisa rica E olha esse casalzinho Foi Deus Foi Deus que enviou O irmão pra cá Agora é Deus, né, irmão? Foi Deus que enviou mesmo Preparou essa viagem Deus que vençou E mandou a irmã lá Tadinha, né? Cuida dela É sim É Então eu tô imensamente contente Aí traz a esposa cá Tá aí, tá vendo, Clarice? O irmão Zé tá falando pra você vir aqui Traz a esposa pra cá Traz ela cá Tá vendo, Clarice? É pra você vir aqui Tá de medo Aí, Clarice, tá vendo? Nós vamos morrer e pedir a Deus Faz uma forcinha de vir também Porque eles querem Dá força pra ela vir pra cá Conosco Aí, você viu? Aqui eu trouxe com ela Ela conta, né? Aí, ó Que belezinha Tadinha Esse casalzinho que é difícil É pra deixar eles Pra ir embora depois Isso que é difícil É, por Deus A gente sai daqui Mas já vai levando Uma alegria E junto a dorzinha No coração, né? Porque A bênção é muito grande Não é tão pertinho Não pode estar sempre perto junto Né, Mãe do Cé? É Ali é filha deles, ó A bênção de Deus também Parece aí atrás deles Você pareceu Isso aí Aí, ó É a bênção de Deus É a filha deles Tem outra também Tem mais filhos Porque eles não estão aqui É, tem, tá? É É, Mãe do Cé Manda saudação pra ela, Mãe Pra os irmãos que vêm esse vídeo A Deus Amém Amém A Deus te abençoe Levaram que eu senti aquela grande saudade Eu vou dar uma olhadinha nesse vídeo É Já Já ajuda um pouquinho Alivinha um pouquinho, né? É, verdade É, porque isso aqui foi Uma das grandes preparações de Deus na minha vida Foi conhecer essa família aqui Foi Uma grande preparação de Deus mesmo E o irmão Valdeci, então Ele veio pra cá E vem se acelerando Acelerando, acelerando Acelerando, acelerando Meia hora de chegar aqui pra ver vocês Ele pegou amor muito grande pra vocês também Os irmãos, né? Nossa, amor É muito Queria que a pessoa se acelerando Os papais A mãe fica falando que passa mal Mas acho que aguenta Passa mal, irmão Vocês passam mal, não Vocês passam zero Vocês passam zero Então, irmão Então, irmão Vou levar Muita alegria, tá? E o povo mora lá em Iobacu Ah, é? São Paulo Ah, São Paulo Tá bom Glória a Deus Deus abençoe, tá, irmão Zé Irmã Maria Amém Tudo que vocês fazem pra nós aqui, tá? Amém 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 E nós aqui somos recebidos como príncipe Pra falar a verdade, viu? A gente é tão pequeno pra receber tanto amor Tanto carinho Né? Não, como é que A gente não vem num lugar desse aqui? Irmão, vou dizer Chamou eu pra vir, né? Eu andei praticamente Viajei 1.200 quilômetros E depois mais 500 com eles Pra chegar até aqui Mas com alegria Às vezes um espinzinho Uma provinha Alguma dificuldade, né? Mas vim com alegria Pra mim, tô imensamente contente Né? Amanhã, com a ajuda de Deus Nós vamos retornar Com o cara, né? E Deus vai continuar a abençoar nós aqui E eles aqui Nós lá, né? Não esquece, irmã, não esquece Não esquece, irmã, não esquece, não Não tem jeito Esquecer vocês de jeito Tá bom? E Deus abençoe tudo que vocês fizerem E tá fazendo por nós Graças a Deus, amém Essa felicidade secreta que vocês têm Essa paz que vocês têm Tudo é maravilhoso Tá bom Deus abençoe, tá? Amém Amém Mas nós vamos encontrar assim A paz de Deus Dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém Glória a Deus Estamos saindo aqui Amém Glória a Deus Nós não temos com o que pagar Mas Deus vai pagar com muita benção do céu Amém Chega esse dia que nós se encontra Depois um vai, outro fica Mas chega o dia Que nós vamos se unir na presença de Deus Lá na glória dos céus Pra nunca mais se separar E louvaremos a Deus Eternamente Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Aí, ó Glória a Deus Estou aqui com o meu Marcinho Mais uma vez Tem uma Solange aqui, ó Pensa aí num casal ouro que eu conheci Faz tempo nós conhecemos É verdade, né? Mas não tem jeito de esquecer, não, hein São das antigas O cabelo tá até ficando branco, né? É O senhor tá ficando branco O meu tá caindo tudo Dá certo Eu tenho que tirar até do olho, ó É, mas tá vendo? É, graças a Deus É uma alegria de reencontrar eles outra vez E vai embora sem ver Algum dessas pessoas aí De volta Um vazio no coração, né? É, velho Primeiramente Deus no nosso coração Depois toda aquela demandagem Simão que nós conhecemos aqui De Campinho Subidor, né? Olha lá a ilha Lá em cima, lá, ó A ilha é a congregação, né? Onde o povo aguarda a doutrina De Jesus Cristo, né? Ouve a doutrina de Jesus Cristo Tá se preparando pra catar a vitória E um dia entrar no céu Pra ver a face do Senhor Deus Soboderoso Ó, quem tá de fora Entra nessa embarcação, hein? Aí conduz a vida eterna mesmo Aí não tem comércio Não tem dismo É a graça de Deus revelada Deus é fiel e verdadeiro Não deixe todos os velhos Confundidos nem envergonhados Aí essa igreja O pastor É Jesus Cristo Amém Glória a Deus Tudo pra honra e glória Tudo pra honra e glória do nosso Deus, né? Deus abençoe, irmão Amém 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 Eu sou mais bonito que ela Um bocadinho Mas os anos passou Os anos passou Um bocadinho Que nós conhecemos Mas vocês continuam bonitos Louvão seja Deus Só por fora ou por dentro também? Tem que ser por dentro Por fora ou por dentro E ainda mais servindo a Deus Com esse semblante bonito aí, ó De quem tá caminhando Pra vida eterna Servindo a Deus aí Nas missões na terra Com alegria, né? A gente vê o prazer que vocês têm Uma recompensa vai ser grande, né? Mesmo sem condição nenhuma Mas Deus tem aparecido Nas robras mais difíceis A única coisa que eu Glória a Deus A única coisa que eu tô aqui Um pouquinho pensativo, né? Que eu tô tanto gostando aqui Onde moro, moro ali Onde moro, Denise Feliz da vida aqui Vem pra cá Que encantinho pra você Tava gostando Não tô gostando ainda Mas vocês deram um toquinho De leve em mim, né? Deram um toquinho De leve em mim Assim, eles são bonzinhos Jeitosos, né? Pra não ofender Falam assim Ei, mamãe Você tá com saudade Da sua esposa, não? Mas eles se enrolaram comigo Falei, vou lá buscar ela, então Daqui a pouco Tô voltando com ela, hein? Ah, viu? Que vocês foram arrumar É, gente, verdade mesmo Tá bom Pensa num Pensa num casal 20 ouro É, verdade Eu fico aqui na casa deles A gente sabe Quem serve a Deus Não pode ser pessoa entrão Folgado Mas como eu me sinto bem Aqui na casa deles Graças a Deus O amor, né? Esse é o amor de Deus O coração dos servos Da serva de Deus, né? Esses 40 anos Que a gente conhece Não joga pra trás, não, né? Não joga fora Deus me deu a graça De falar com o Elias Ele é muito privilegiado Ele é uma denise Porque ele serve a Deus mesmo Com prazer e alegria, né? O que Deus pede Ainda tem a A filha dele A irmã Milane O Everton E aqueles três filhinhos deles Que parecem uns príncipes Coisa mais linda Que família abençoada, né? Eu vou voltar no Paraná Imensamente contente Mas espero de voltar, hein? Vocês não estão livres de mim, não Glória a Deus Tá bom Deus abençoa o meu Elias Amém Amém, amém Foca o braço Amém, amém E Deus quer recompensar O que vocês fizeram por mim Amém A gente não merece Tanto amor, assim, sabe? É a nossa alegria Receber a irmandade Na nossa casa É um prazer Amém, amém Tá bom Agradeço o que vocês fizeram por mim Deus que abençoe Amém, amém Quase Deus, meu Matheus Tudo bem aí? Você sabe quem está aqui ou não? Primeiramente, lógico Nosso Deus é o poderoso Mas do lado aqui Tem um companheirão Vou mostrar para você Você já abençoeu quem quer ou não? Já sabe mais ou menos, né? Dá uma olhadinha ali Matheus, fascista de Lima Estamos aí, meu filho Fazer, meu querido E aí? Estou só aqui com o Ismael Tranquilo, meu filho Vindo de uma reunião Estou mandando bala Fazer, Deus que abençoe Amém Aí, meu Matheus Vamos sangrar Companheirão aí Louvado seja Deus, né, meu Matheus? Louvado seja Deus, né, meu Matheus? Amém 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 de Deus Louvemos a Deus eterno e suas glórias salvos e eu Louvemos o Senhor eterno Senhor do universo e do céu Paz e Deus meus irmãos já vou partindo leva a saudade dentro do meu coração tristeza e dor no meu peito estou sentindo mas Jesus Cristo me dará consolação se nesta terra não podermos encontrar encontraremos na cião celestial se nesta terra não podemos encontrar encontraremos na cião celestial a paz de Deus dizei amém só não responde quem a essa paz não tem amém a paz de Deus dizei amém só não responde quem a essa paz não tem amém amém ser irmão Everaldo ah não você não está fazendo isso não amém não dá um tempinho já chegou assim vai guardar os quilinhos aí é o irmão Paulo comendo queijinho queijinho gostoso cheguei amém chegamos aqui cheia de benção uma fartura na mesa glória a Deus não é irmãzinha glória a Deus vamos ver se não acha o Mãozé aí pra fora cadê o Mãozé tá pronto cadê o Mãozé cadê o Mãozé gente aqui aqui as bênçãos de Deus aqui ó eu saldei ela não saldei tudo né essa aqui eu não saldei ainda pra Deus pra Deus vão eu tô eu tô espirulito vocês eu tô bexiga Deus quiser né glória a Deus cadê o Mãozé quero ver o Mãozé cadê o Mãozé onde que você encontra o Mãozé cadê o Mãozé tá pra onde Mãozé cadê o Mãozé cadê ele cadê o Mãozé foi pra onde aí irmã aí ó glória a Deus irmão mesmo sorrisinho sempre contente né cidadão do céu quantos anos nós temos de casar 51 glória a Deus né cidadão do céu são irmãos também é é tá bom glória a Deus glória a Deus abençoe oxa vida glória a Deus irmão vem irmão olha rapaz esses irmãos tá bom a lei passou né mas eles continuam fazendo um sacrifíciozinho aqui ó ah mas é um sacrifíciozinho bom que dá alegria dá contentamento continua irmão viu aí pode desse aí pode né olha aí ó farturona glória a Deus ei Mãozé cadê o C fugiu agora ah foi as criações é longe né as criações é longe né irmão as criações é longe né aonde é que aonde é que aonde é que foi lá onde é bem longe né não é aqui no fundo o menino vai te ajudar eu vou chamar o menino pra ir lá comigo vou chamar o menino pra ir lá comigo cadê eu vou lá vou pedir o menino lá comigo ali ó menino vamos lá comigo não tá lá achei ele lá achei ele eu vou lá eu vou lá vamos lá é por aí que passa vamos lá vou sujar o sapato pra ir pra cima olha que lugar gostoso aqui viu Monser esconde nós não Monser é mesmo que benção né que benção de Deus ah sei Monser cadê o senhor cadê o senhor Monser esconde nós não Monser esconde nós não Monser ei Monser esconde nós não ei não te achou você já me deu você já me deu aquele abraço mas vai mais um mais um mais um mais um aí seu querido Monser pensa no homem de Deus só da alegria pra nós nós estamos na maior felicidade de chegar aqui rever esse casal com saúde glória a Deus glória a Deus firme na graça do nosso Deus né Monser glória a Deus você pra você é essa data querida muita felicidade muito santo que brinda amém pra você é essa data querida muita felicidade muito santo que brinda Parabéns, irmão Zé. Deus abençoe sempre. Que Deus repete essa data muitas vezes. Glória a Deus. E aí, todo mundo aqui, parabéns, o irmão Zé aqui. Amém, glória a Deus. É só alegria, né? O que é se filmar o bolo, rapaz? O bolo. Parabéns, irmão Zé. Deus que abençoe grandemente. De lenha aqui, na casa do meu Zé, da mamaria. E olha a farturona que Deus preparou aqui hoje. Olha, coisa linda, ó. Ó, mesa farta, graças a Deus. Todo mundo já almoçou, olha aí, ó. Se chegasse mais 50, a pessoa ainda almoçava aqui, ó. Coisa linda, ó. Fartura, meu Deus. Que benção de Deus, viu? Não, irmã Maria? Olha Deus, né? Farturão, né? Ah, mas lógico que ele tem um sorrisão mesmo aí, né? Porque depois de encher barriguinha, comidinha gostosa, lógico que tem um sorrisão aí, né? Olha, Moura, que é um sorrisão? Aê, senhor. Olha, um sorrisão bonito aí. É o mais feliz, um dos homens mais felizes da Terra. Nós somos. Ele é, querido. Mão Paulo, não sai na mesa. Mão Paulo? Olha, Mão Paulo. Ainda tá na mesa? A gente tá na mesa ainda? Quer comer, a gente tá na mesa. Nossa. Ah, refrigerante agora. Farturão. Só alegria aqui, viu? Só a benção de Deus na nossa vida. Vamos descer. A gente vai voltar que dia? Semana que vem, né? Vem de novo. Ah, que tá muito bom. Viu? Vamos buscar a família vindo pra cá? Ah, Mão José. Dá vontade de buscar a família vindo pra cá. Não tem outro jeito. Não gosta de mais de senhor. Ai, ai. Ele virou, Mão José. Não usa da bondade, não. Ah, não, não. Não usa, mas não abusa. Tem que ter entendimento também, né? Não é assim, não, né? Daqui os três... Mão José. Daqui os três anos, quatro anos, vem de novo, né? Não, não pode ter tudo. Aí, tá vendo? Tá vendo? Quando fizer cem anos, vem cá. Quando, Mão José? Quando que pode voltar, Mão José? Hã? Fala pra ele. Quando o Mão fizer cem anos, aí nós vem cá. Não, mas... Não, aí fica muito longe. Não, demora demais, pai. Quando que vem? Eu não vou aguentar cem anos, mas oito anos pra ficar cem aqui, não. Mas, Mão José, oitenta e doze? Eu não venho cá oito anos, não. Sem vida, não. E mais não? Eu fiz setenta. Olha lá, Mãe. Eu fiz setenta. Eu fiz setenta. Mãe, eu fiz setenta. Pode ser me falasse não, vai. Aí, já começou a filmar. Vamos lá, vamos todo mundo lá. Eu vou pular, não é? Cuidado pra vocês não caírem. Vai lá, vai lá. Vem. Não vai pular não, é brincadeira. Olha lá. Ó. Olha, não pula não que é fundo, hein? É fundo, hein? Não, isso é fundo. Quatro. Mael, Mael. Mael, não pula não, Mael. Sete. Oito. Nove. Nove e meio. Dez. Como que é seu nome? Ana Livre. Ana? Livre. Ana Livre, que nome bonito. E o seu? Ana Luísa. Ana Luísa. Olha, esse menininho que Deus preparou pra me conhecer aqui, ó. Que nome do lugar aqui? Campinas. Campinas, subidora aqui? É, aí, ó. Que bênção de Deus, olha. Tô contente, viu? Só de conhecer vocês, esses rocinhos lindos de vocês, aí, ó. Tô feliz, tá? Deus abençoe, tá? Tchau. A paz de Deus, meus irmãos, já vou partindo. Levo a saudade dentro do meu coração. Tristeza e dor no meu peito estou sentindo. Mas Jesus Cristo me dará consolação. Se nesta terra não podermos encontrar, encontraremos na cião celestial. Se nesta terra não podermos encontrar, encontraremos na cião celestial. Não, mas nós vamos encontrar, sim. A paz de Deus, dizei amém. Só não responde quem a essa paz não tem. Amém. A paz de Deus, dizei amém. Só não responde quem a essa paz não tem. Amém. Glória a Deus. Estamos saindo aqui para viajar para o estado do Rio agora, para Itaucária. Deixando o irmão Zé, a irmã Maria e a família de Céia, o Daniel e a... Qual que aconteceu? Essa pequenininha? Daísa. Hã? Daísa. Daísa. Vamos deixar eles, ó. Vamos deixar, mas vamos levar também, ó. No coração. Fica pra trás, não. Deus abençoe tudo que vocês fizeram pra nós. Amém. Alguém no passado, não sabendo, hospedaram o anjo. Glória a Deus e fomos muito bem recebidos nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Nós não temos com o que pagar, mas Deus vai pagar com muita benção do céu. Amém. Chega esse dia que nós se encontram, depois um vai, outro fica, mas vai chegar o dia que nós vamos se unir na presença de Deus, lá na glória dos céus, pra nunca mais se separar e louvaremos a Deus eternamente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória a glória ao Salvador Um outro me amou mais do que Cristo Nenhum outro é amigo tão fiel Se ampli, meu amor, assim jamais foi visto Pra não ser por Jesus Cristo, Emmanuel Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória a glória ao Salvador Glória a Deus, maravilhoso, hein? Hoje é que dia mesmo, velho? Dia 11 ou dia 10? Dia 12 Dia 12 Hoje é 12 de fevereiro de 2024 Tô aqui junto com o irmão Marciel Marciel A esposa, a irmã Lídia Lídia e os filhos O irmão Abner E a irmãzinha Laura Laurinha Mãe Laura Glória a Deus, né? A preparação de Deus aí, ó Louvado seja Deus Mais um motivo de alegria E o nome de Deus ser glorificado A paz de Deus, meus irmãos Já vou partindo Leva a saudade dentro do meu coração Tristeza e dor no meu peito estou sentindo Mas Jesus Cristo me dará consolação Se nesta terra não podermos encontrá-la Vai encontrar sim Encontraremos na cião celestial Se nesta terra não podermos encontrar Encontraremos na cião celestial Estou segurando vocês A paz de Deus Dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém A paz de Deus Dizem amém Só não responde quem a essa paz não tem Amém Deus abençoe Até a próxima que Deus preparar Amém Até a próxima